Lanchinho diferente! Que tal um sanduíche no palito? Super fácil de fazer, delicioso! E ainda vou te mostrar como levar ele embalado assim pro seu piquenique ou passeio. Usei pães tipo bisnaguinha, num eu passei maionese e mostarda, coloquei frango desfiado e alface. No outro, usei manteiga, queijo, tomate cereja, alface, mas você pode usar o que você quiser no recheio. Peguei palitos nesse estilo de picolé, coloquei no meio. E então, uma manteiguinha pra deixar bem dourado, azeite de oliva e fui apertando dos dois lados pra ficar assim, ó, bem firme e douradinhos os meus sanduíches. Depois de pronto, ah, aqui vem uma grande dica. Eu forrei eles vestindo assim, ó, até o palitinho com Brás Pratique, filme de PVC adequado aos alimentos. Olha que prático! Vai fazer, né?